Essa é a história do bode cachaceiro Mas que arrocha é esse frio? Na minha casa eu tenho um bode Quando ele começa a berrar E já acorda bem cedinho Com uma garrafa Ele me chamando pra beber Ele me chamando pra tomar E todo dia de manhã O bode vem me chamar Me diz o que tu quer, bode velho Mé, eu quero é mé Mé, eu quero é mé Mé, todo dia ele chama Ô bode velho Mé, eu quero é mé Mé, eu quero é mé Mé, todo dia ele chama Já foi comunicado Cuida que é sucesso Na minha casa eu tenho um bode Quando ele começa a berrar E já acorda bem cedinho Com uma garrafa Ele me chamando pra beber Ele me chamando pra tomar E todo dia de manhã O bode vem me chamar Me diz o que tu quer, bode velho Mé, eu quero é mé Mé, mé, eu quero é mé Mé, todo dia ele chama Mé, eu quero é mé Mé, eu quero é mé Mé, todo dia ele chama Mais uma vez Mé, eu quero é mé Mé, eu quero é mé Mé, todo dia ele chama Mé, eu quero é mé, mé, eu quero é mé, mé, todo dia ele chama Mais um sucesso marcante de Gerson Max ao vivo pra você curtir Chama que é sucesso Gerson Max, o Feira do Forró Baby, meu bem, só hoje relembrei o passado Baby, vem, quero voltar a ser seu namorado Veja como estou tão arrependido Veja como estou tão arrependido Oh, 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 baby, 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 meu bem Diz que vai voltar a ser meu bem Baby, vem, eu te amo como ninguém Venha que eu estou te esperando Venha como estou te esperando Oh, 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 baby, 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 Lu Até agora estou sozinho Baby, vem Eu preciso dos seus carinhos Veja como eu choro e chamo por você Veja como eu choro e chamo por você Tá sofrendo, tá? Então chama ele Chama ele Sofrer-se é com ele Gerson Max Baby, meu bem Só hoje relembrei o passado Baby, vem, quero voltar a ser seu namorado Veja como estou tão arrependido Veja como estou tão arrependido Oh, 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 baby, 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 meu bem Diz que vai voltar a ser meu bem Baby, vem Eu te amo como ninguém Venha que eu estou te esperando Venha que eu estou te esperando Oh, 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 baby, 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 Lu Até agora estou sozinho Baby, vem Que eu preciso dos seus carinhos Venha como eu choro e chamo por você Veja como eu choro e chamo por você Chama que é sucesso garantido E aí Tá puro? Jamais Cuida Gerson Max O fera do forró Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci E não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique sabendo que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi Tchau É só oi Tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi Tchau É só oi Tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Em nome de Luiz Braga Poços artesianos Pinguinha roxo Botega do primo Alô Pete Alô Raymond Patrocínio Iramba Gerson Max Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci E não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique sabendo que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi Tchau É só oi Tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi Tchau É só oi Tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi Tchau É só oi Tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Bora, Robertinho, cantinho da pia Oi, fora, Lildo Vai, espaço do forró Toma bonita do Rio do Ouro Gerson Max, o feira do forró Puxa, vaqueiro bom de forró Gerson Max, o feira do forró Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troquei tudo que eu mais amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado e a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão e espora meu laço, meu velho givão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito não aceito não Saudades da fazenda, modão de viola, meu pai de esporas, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito não aceito não Bora, Robertinho, cantinho da Bia! Puxa, vaqueiro bom! Gerson Max, o fera do forró Deixei meu cachorro de nome dourado e a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão e espora meu laço, meu velho givão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito não aceito não Saudades da fazenda e modão de viola, meu pai de esporas, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito não aceito não E aí? Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Cuida que é sucesso! Ui, vai! Vai! Gerson Max, o fera do forró Nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui embora lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui embora lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pô, e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolhê-la ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro meu cavalo, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro meu cavalo, depois ela Nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui embora lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui embora lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pô, e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolhê-la ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro meu cavalo, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro meu cavalo, depois ela Apoio JTB FM em São Paulo Bora Joel Bora Ratinho Show Mas de novo Mas que arrocha é esse? Como é que é isso? É a Gerson Max O Feira do Forró Eu tenho um biscoito E ela tem a bolacha Eu tenho um biscoito E ela tem a bolacha Quando se encontra A gente se encaixa Quando fica junto A gente se encaixa Se tá namorando A gente se encaixa Quando se encontra A gente se encaixa Eu tenho um biscoito E ela tem a bolacha Eu tenho biscoito e ela tem a bolacha Quando se encontra, a gente se encaixa Quando fica junto, a gente se encaixa Se tá namorando, a gente se encaixa Quando se encontra, a gente se encaixa Rala galo, biscoito na bolacha Ah se essa onda pega Cuida E aí Dá puro Jamais Gerson Max, o Feira do Forró Eu tenho biscoito e ela tem a bolacha Eu tenho biscoito e ela tem a bolacha Quando se encontra, a gente se encaixa Quando fica junto, a gente se encaixa Se tá namorando, a gente se encaixa Quando se encontra, a gente se encaixa Eu tenho biscoito e ela tem a bolacha Eu tenho biscoito e ela tem a bolacha Quando fica junto, a gente se encaixa Quando se encontra, a gente se encaixa Se tá namorando, a gente se encaixa Quando se encontra, a gente se encaixa Rala galo, biscoito e ela tem a bolacha Rala galo, biscoito e ela tem a bolacha Cuida que é sucesso Tá chegando mais um aí Bora Tem boi dançando É o certo, né? E no forró tava uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O véio pegou uma novinha bem no canto Saiu rasgando no salão, no miudinho E uns minutos só se viu cochichado No agarrado o véio dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tá todinha, né? Tu quer o véio, ou vem com o véio Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tá todinha, né? Tu quer o véio, ou vem com o véio Porque sabe o que é que tem Sai da frente que chegou o véio martelando, hein? Olha a chibata E no forró tava uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O véio pegou uma novinha bem no canto Saiu rasgando no salão, no miudinho E uns minutos só se viu cochichado No agarrado o véio dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véio, ou vem com o véio Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véio, ou vem com o véio Porque sabe o que é que tem Em nome de Gonzaguinha, gravações Ao vivo Vai Estúdio Marques na parceria Luiz Braga, Poços Artesianos Tá chegando mais sucesso aí, cuida, cuida Olha Tu tá querida, tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, tu tá doidinha, tu quer o véio Ouve o véio, porque sabe que aqui tem Eu acho que é pouco Partiu pra bodega do primo Reage cantando Bora, compadre Zé Vamos beber uma Olha aí, ó Canta, Paco Rau Meu amor, eu vim aqui só pra te ver Eu que realmente não queria te perder Nunca mais vou fazer você sofrer Olha, meu amor, eu gosto muito de você Sabe, amor, tudo que aconteceu Só porque eu Eu bebi um gole a mais Eu te juro, nunca beberei jamais Sabe, amor, eu bebi um gole a mais Eu sei que o meu amor é seu Eu te juro, nunca beberei jamais Mas tá piando direitinho Oh, minhadeira Oh, minhadeira Eu já tô com sede Meu amor, eu vim aqui só pra te ver Eu que realmente não queria te perder Eu que realmente não queria te perder Nunca mais vou fazer você sofrer Olha, meu amor, meu amor Olha, meu amor, eu gosto muito de você Olha, meu amor, eu gosto muito de você Sabe, amor, tudo que aconteceu Só porque eu bebi um gole a mais Mas eu sei que o meu amor é seu Eu te juro, nunca beberei jamais Sabe, amor, tudo que aconteceu Só porque eu bebi um gole a mais Mas eu sei que o meu amor é seu Eu te juro, nunca beberei jamais Alô, Irã, alô, Irã Aquele abraço, meu brother Tamo junto Bora, brinque Paga a rua, paga a rua Vixe Olha aí É o certo, né? Tem boi dançando Na casa da vizinha O chamego bom O chamego de menina E aí eu fico louco Começo a tomar mer Tá eu e Genival Tenho um monte de mulher Fora que eu tô bolado Quatro mulheres por suma O chamego bom O chamego de menina Na casa da vizinha Me esfrego na cara Na cara do papai Cuida Cuida É o certo, né? Tá certo Aí eu fico louco Começo a tomar mer Tá eu e Genival Tenho um monte de mulher Fora que eu tô bolado Quatro mulheres por cima O chamego bom O chamego de menina Aí eu fico louco Começo a tomar mer Tá eu e o cracudo Tenho um monte de mulher Fora que eu tô bolado Quatro mulheres por cima O chamego bom Chamego de menina Na casa da menina Putaria na sala Na sala Na sala Pego o donadinho Esfrego na cara Na cara do papai Na casa da vizinha Putaria na sala Na sala Na sala Pego o donadinho Esfrego na cara Na cara do papai Como é que é isso? Bora pé roxo Arrocha Mais um sucesso aí Meu coração virou de vez Tá, 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 saudade da minha ex Tá, tá, saudade da minha ex As loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez Tá, tá, saudade da minha ex Tá, tá, saudade da minha ex As loucuras que a gente fez Tô com saudades dela Um abraço dela Vou ligar pra ela Pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na casa dela É hoje Eu durmo lá Coração virou de vez Tá, tá, saudade da minha ex Tá, tá, saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez Tá, tá, saudade da minha ex Tá, tá, saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Meu coração pirou de vez Taco, taco, saudade da minha ex Taco, taco, saudade da minha ex As loucuras que a gente fez Meu coração pirou de vez Taco, taco, saudade da minha ex Taco, taco, saudade da minha ex As loucuras que a gente fez Tô com saudades dela Dos abraços dela Vou ligar pra ela Pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na casa dela É hoje que eu durmo lá Coração Ai Ui Pirou de vez Coração pirou de vez Bora Elvis Oferecimento Gil Motos Luiz Braga Poços Artesianos Amigo Irã Gerson Max E gostar de uma folia Você é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Galça, abertada, bota longa A camisa é da gadade O chapéu americano Meu cabalo é mangalada Caminhonete e baixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados Essa é a moda dos traiados E gostar de uma folia Cavalcada e fogó Até amanhecer o dia Gosto de um capo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar Tchau e obrigado E é que nós é cowboy E o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente E é que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente E é que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente E é que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Reage vaqueiro bom Solta as esporas Que ele vem chegando aí Gerson Marx O Feira do Forró Ao vivo Cuida que é sucesso Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Dudu me perguntou E aí cê tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe que é mamãe Olha mamãe que é mamãe Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela olhou pra mim Dudu me perguntou e aí cê tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí cê tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe, mamãe foi nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, mamãe foi nos peitos Imagina uma novinha boazinha desse jeito Vixe que peitão, vixe que pernão Vixe que bundão, vixe que mulherão Vixe que peitão, vixe que pernão Vixe que pernão, vixe que pernão Vixe que bundão, vixe que mulherão Vixe que peitão, vixe que bundão Vixe que pernão, vixe que mulherão Gerson Max ao vivo pra você Gerson Max, o feiro do forró Agora é hora de tomar uma Daquelas, prepara mineira que eu tô chegando aí Eu queria ter você no meu caminho E acordar sentir que não estou sozinho Neste quarto, inventar um paraíso pra nós dois E falar dos sonhos lindos que ficou depois Do nosso amor E apesar do meu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me descobrir Desse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que eu quero é o sentimento Você e coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Trago essa verdade Quase louca Despertar no beijo a boca Quando o sol amanhecer E apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Desse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que eu quero é o sentimento Força e coração Quando te encontrar Deixe essa vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Trago essa verdade Quase louca Libertar no beijo a boca Quando o sol amanhecer Amanhecer Fala comigo Fala comigo Tá sofrendo, tá? Sofrer-se com ele Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Posso fazer Posso fazer Fala funer no cabelo Teu vigio, teu sono, sei lá Até prova o teu beijo Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer Teus planos E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de covaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de covaia Tá sofrendo porque quer? Falta de amor, carinho e cachaça Que não é? Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer teus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de covaia Aceito esse emprego de covaia Gerson Max Gerson Max Com feira do forró Cuida! Cuida! Mais um sucesso! Sofrência com ele Sofrência com ele Gerson Max Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cadeira Que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar e Já me senti Já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Deixa a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomará que seja infarto Se por amor eu tô pegado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomará que seja infarto Se por amor eu tô pegado Aí vai ser pior o estrago Ao vivo pra você Sofrência com ele Gerson Max Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cadeira Que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar e Já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Deixa a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomará que seja infarto Se por amor eu tô pegado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomará que seja infarto Tomará que seja infarto Se por amor eu tô pegado Se por amor eu tô pegado Aí vai ser pior o estrago Ao vivo pra você curtir Ao vivo pra você curtir Vai! Chegando mais um sucesso pra você curtir Em nome de Em nome de Luiz Draga Nossos Artesianos Sofrer Sofrer-se é com ele Gerson Max Por favor Por favor Não beije outra boca em minha frente não Respeita 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 aí o luto do meu coração E ainda não te suprirou É de só imaginar você Nas preliminares no sofá Você virando o olho pra outro na hora de ar É melhor nem pensar Porque não tô querendo Porque não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais Um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Sofrer-se é com ele Ao vivo Ou é? Sofrer-se é com ele Gerson Max É que só de imaginar você Nas preliminares no sofá você Virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar Porque não tô querendo Porque não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Respeita o nosso fim O que é o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Fala comigo Gerson Max, o feiro do forró Eita moda boa Vão beber e sofrer junto, cabeludo Sofrer se é com ele Gerson Max Quanto tempo o coração Leva pra saber Que os sinônimos de amar É sofrer Um aroma de amores pode haver espinho É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar E ninguém pode ser onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De encontrar os teus segredos Sinônimo de amor É amar Quem revelava mistérios Que tem a fé Enquanto segredos traz O coração de uma mulher Como é triste a tristeza Meditando um sorriso O cego propone a tua luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte E ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paz E quando perde a razão E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De encontrar os teus segredos Sinônimo de amor É amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De encontrar os teus segredos Sinônimo de amor Sinônimo de amor É amar Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado pelo carinho Obrigado a meus patrocinadores Oficiais Chama que é sucesso E o nome dele é Gerson Martins Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto No meu celular No meu celular Não te esquece Me diz como é que pode Você me tirou do coração Eu não te tirei da mente Eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor Amor Já que me ensinou Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer? Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer? Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esquece Me diz como é que pode Você me tirou do coração Eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer? Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer? Ao vivo pra você E o nome dele é Gerson Marx O Feira do Forró Em nome de Luiz Braga Poços Artesianos Mais um sucesso O Pinguinha Rocha Com o Dega do Primo E o nome dele é Sofrência Comédia Gerson Marx Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração Não consegue entender Ele bate aqui dentro Chamando você Ele chama seu nome De noite e de dia Bate descompassado Numa arretimia Mas o meu coração Não consegue entender Ele bate aqui dentro Chamando você Ele grita seu nome De noite e de dia Bate descompassado Numa arretimia Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração Não consegue entender Ele bate aqui dentro Chamando você Ele grita seu nome De noite e de dia Bate descompassado Descompassado Numa arretimia Mas o meu coração Não consegue entender Ele bate aqui dentro Chamando você Ele grita seu nome De noite e de dia Bate descompassado Numa arretimia Eu não sei que você foi sincera Eu não sei que você foi sincera